A unidade de pronto atendimento do Éden abre as portas para o público adulto e infantil a partir das 7 horas da manhã deste domingo, com funcionamento 24 horas por dia para atendimentos de urgência e emergência. A capacidade de atendimento será de 18 mil consultas médicas por mês e a unidade será referência para cerca de 187 mil habitantes das regiões leste e centro-sul de Sorocaba. Existe dentro dessa unidade condições de diagnósticas em laboratório, radiologia, eletrocardiograma, que permite que o médico tenha todas as condições de trabalho para fazer os diagnósticos na urgência e emergência. E melhor de tudo é você ter a retaguarda que essa unidade está dando para o médico, em termos de leitos, para que ele possa ficar em observação, o paciente possa ficar em observação e ao mesmo tempo ser tratado, enquanto aguarda ou o diagnóstico efetivo ou o encaminhamento para uma unidade hospitalar ou pré-hospitalar, dependendo da situação, para que possa ser tratada efetivamente da doença. É uma unidade que tem, portanto, seis leitos de retaguarda para criança e outros dez leitos para adulto, mais seis leitos de medicação rápida e quatro de emergências médicas. O Banco de Olhos de Sorocaba é o responsável pela operação e gerenciamento, por meio de um convênio firmado com a Prefeitura. O repasse mensal previsto é de R$ 2.141.000. A parte de recursos humanos será 192 funcionários CLT, terceirizados que envolvem laboratórios, vigilância, segurança, são mais de 60 colaboradores e 30 corporativos, pessoal do grupo BOS, que dará assistência aqui. E a parte médica teremos diariamente aqui, durante o dia, oito médicos e à noite, seis médicos, porque o número de atendimento é menor. Isso envolve aproximadamente os 40 médicos, em escala de plantões assim. Quer dizer, tem 40 médicos, os 40 não ficam aqui. Hoje fica oito, que pode ser que amanhã serem os mesmos oito, mas é uma escala de plantões. A UPA do Éden fica na rua Miguel José Gimenez, número 4.235, ao lado da sede do Corpo de Bombeiros da Zona Industrial.